Comunicado de luto, descansou, ex-prefeito e nota de falecimento veio à tona. Estamos falando do ex-prefeito de Monte Carmelo e também médico, o Saulo Faleiros Cardoso, que morreu na última noite aos 59 anos de idade. Ele deixa a esposa e quatro filhos. O Saulo foi prefeito da cidade por quatro mandatos, de 1997 a 2000 e de 2005 a 2008 e também 2009 a 2012 e por fim de 2017 a 2020. E em abril de 2020, ele acabou renunciando ao cargo, alegando problemas de saúde, que foi isso que foi levando o pioramento, digamos, dele assim, e aí veio a nota de falecimento. Então é isso que o canal hoje vem trazendo pra vocês. Comentem palavras de conforto, deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho